Seção 8º Do Direito de Preempção Artigo 25. O direito de preempção confere ao Poder Público Municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. § 1º Lei Municipal, baseada no Plano Diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a 5 anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência. § 2º O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do § 1º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. Artigo 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para § 1º Regularização fundiária § 2º Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social § 3º Constituição de reserva fundiária § 4º Ordenamento e direcionamento da expansão urbana § 5º Implantação de equipamentos urbanos e comunitários § 6º Criação de espaços públicos de laser e áreas verdes § 7º Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental § 8º Inciso 8º Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico § 9º Vetado § 1º A lei municipal prevista no § 1º do artigo 25 desta lei deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo Artigo 27 O proprietário deverá notificar sua intenção de alinar o imóvel, para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo § 1º A notificação mencionada no caput será anexada à proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade § 2º O município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada § 3º Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada § 4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel § 5º A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é anula de pleno direito § 6º Ocorrida a hipótese prevista no § 5º o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele § 5º